NERDS! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer uma águia de gelo inspiradas em ideias dadas pelos inscritos do canal do Bruno Playhard. Esse aqui é uma parceria que eu tô fazendo com o Bruno pra criar desenhos. A gente cria conteúdo juntos, ele cita o meu nome no canal dele e a gente tem essa parceria maneira aí, criando conteúdo junto, que eu gosto muito de tudo que tá acontecendo. E pra todo mundo que veio pelo canal do Bruno, pelo canal do Bruno Playhard, sejam muitíssimamente bem-vindos e já dá pra ver pelo número de comentários e inscrições que vocês fizeram, que vocês realmente são insanos. Galera, a águia de gelo foi realmente uma ideia dada por um inscrito do canal do Bruno pra série dele de novas cartas de Clash Royale. Ele fazia isso, né? O pessoal mandava ideias de cartinhas novas pro jogo Clash Royale e ele tinha ali o trabalho de mostrar pra galera discutir e ver quais são os pontos e os atributos e tudo mais. E normalmente essa era a discussão, né? Ela girava em torno dos elementos realmente do jogo, assim, táticos do jogo. Mas aquela parte visual ficava faltando um pouquinho. Então uma das ideias do projeto foi dar um remake pra algumas cartas legais que já tinham saído lá naqueles vídeos também. O que eu gostei muito dessa carta foi que trazia um elemento que já havia no jogo, que é o gelo, e juntava com um animal que eu não lembro de ter visto lá pelo menos antes. E eu tentei fazer uma águia mais seriona, né? Diferente dos morcegos do Clash Royale, que são bem divertidinhos, bonitinhos. Eu acho que eu lembrei um pouco da seriedade original que tinha o Mighty Eagle, vocês lembram do Angry Birds? Nos jogos pelo menos, né? No filme... Você perde todo o respeito por aquela águia no filme. E também se você quer começar a criar artes digitais assim como as minhas, mas não tem muita certeza de como começar, como dar o primeiro passo nessa trajetória maluca da arte digital. Bom, eu fiz o curso Introdução à Pintura Digital, onde eu derrubo toda e qualquer barreira que o iniciante pode ter com o programa. Apresentando as ferramentas, como abrir um arquivo, as configurações e também os meus processos de pintura. E lógico, né? O mais legal do curso é poder realmente falar sobre arte mesmo, não só sobre a ferramenta. Com isso, tem aquela seção todas de fundamentos, de luz e de sombra. E também dois métodos de pintura, que é a técnica do dragão branco. O método de criar, né? Uma arte diretamente ali com luz e sombra e depois colocar cor. É uma maneira de você se preocupar primeiro com aquilo que importa, que são os volumes, que dá aquela impressão 3D. E você consegue fazer o desenho sem contornos, que tem esse aspecto mais realista. Isso é tudo por causa da sua compreensão de luz e sombra e também porque você vai conseguir um método de pintura que ajuda você a trabalhar esse lado da sua reflexão desenhística. E o outro método é um método direto com cor, que é bem parecido com isso que a gente tá fazendo aí com essa águia nesse vídeo. Dá uma olhadinha no curso e nas aulas que já estão liberadas. Tem umas aulinhas gratuitas lá. É só você clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Aproveita que ainda tem 15% de desconto. E um dos temas que eu queria conversar aqui com vocês hoje, pessoal, é justamente isso que vocês viram no título. Essa é uma dica que eu também dei no vídeo do Gigante Sombrio. Mas é realmente uma maneira muito legal de treinar a criatividade pra criar novas coisas. É unindo duas que já existem e tentar fazer de tudo pra que fique legal. É exatamente isso que aconteceu aqui com a ideia original. Foi unir uma águia e o elemento gelo. E que outros animais você poderia fazer assim? Eu sinto que Pokémon... Diversas vezes, né? Fez justamente isso. De que formas eu consigo unir animais e elementos da natureza. Porque tem um monte de propriedade que você pode adicionar no animalzinho, né? E, por exemplo, o Pikachu é um rato elétrico, né? Só isso. É só o conceito rato elétrico. Mas o que faz o Pikachu funcionar? Não é necessariamente o conceito de rato elétrico, né? Qualquer um pode pensar águia de gelo, rato elétrico, não sei o que, não sei o que. É só unir dois nomes. Mas a questão é achar uma solução de design que funcione com isso. E isso que é o desafio mesmo. Uma coisa que vocês podem ver que eu fiz aí nessa águia. Eu tentei fazer ela bem cabeçuda e com as perninhas bem grandes também, né? As patinhas bem grandes. Eu queria dar essa estilizada no desenho pra que ele ficasse mais interessante. E isso é uma decisão de design, não é uma decisão de pintura, né? É realmente eu tentando criar algo que fique mais interessante. E vocês têm outras ideias e outras coisas que vocês podem aplicar a esse tipo de coisa. Então, próxima vez que você falar que eu não sei o que desenhar, pega um animal qualquer, mistura com um elemento e se esforça pra fazer aquilo ficar divertido e interessante. Já vai ser um baita de um desafio, uma baita de uma reflexão pra você. Nesse desenho, pra quem olhou aí pras camadas, reparou no que eu fiz de verdade, você pode ver que a maior parte desse desenho foi feito inicialmente sem esboço. Não tinha um esboço, né? Eu fiz ali uma primeira distribuição de shapes com o meu pincel, de formatos ali da águia, da disposição das asas, mas eu não fiz um contorno clássico, não, um esboço clássico com linhas e contorno e vários rabiscos. Eu fiz só uma ideia assim mais resumida daquilo que poderia ser feito ali. E isso é legal também, né? É uma maneira de você começar o desenho sem ficar mexendo ali um milhão de horas fazendo... Por exemplo, esses detalhezinhos da asa, Eu poderia inventar eles na hora, na pintura, ao invés de definir todos eles antes. Mas eu sinto que hoje, né, eu tenho a independência pra fazer isso. Antes era mais fácil com o rascunho. E eu sinto que isso vem também do seu amadurecimento como artista, né? Quando você vai começar a fazer coisas de uma forma mais direta, quando você quer fazer algo rápido. Porque a intenção minha não era ser super preciso e super exato com cada um desses cristais, que estão aí na asa dessa águia, era realmente fazer uma águia que ficasse interessante, que ficasse bonita, que tivesse os contrastes. Então eu queria focar na pintura e não tanto assim no design dela. Então por isso que eu fiz esse desenho mais sem esboços. E outra coisa que você pode ver é que ela tá feita praticamente em uma camada só, né? Eu fiz quase toda ela em uma camada só. Alguns ajustes eu fazia numa outra camada, mas assim que eu via que eles estavam funcionando, eu mesclava as camadas de novo e elas viravam uma camada só novamente. E isso também é uma independência que vem aí com um pouquinho mais de amadurecimento. Acho que talvez no começo algo legal pra você que tá começando agora possa realmente ser fazer várias camadas. E é exatamente isso que eu apresento no meu curso Introdução à Pintura Digital mesmo, né? Os dois métodos que eu passo são bem divididos em camadas, porque eu acho que a camada é um recurso que te oferece segurança. Ela oferece pra você uma forma de você sempre ter ali uma certa... Um controle pra poder voltar atrás e arrumar as coisas quando for necessário. Eu faço isso lá também porque é mais simples você manter as arestas e as bordas do seu desenho nítidas e bem delimitadas e não passar do desenho quando você tem mais camadas pra poder fazer cada coisa no seu lugar. E você gasta realmente um tempinho organizando isso tudo, mas você ganha no resultado, você ganha nessa qualidade que você vai ter de ter um trabalho mais nítido normalmente, porque você delimitou ali. Normalmente você pode usar laço ou open tool ou mesmo um brush com a borracha, você já consegue criar ali um contorno mais legal pro personagem, né? Hoje eu me sinto mais confortável pra fazer artes digitais simples em uma camada só ou com poucas camadas separadas de ajuste, mas ainda assim, né? Você pode ver que o fundo dessa águia tá em outra camada, é só o personagem mesmo que tá concentrado em uma camada só. E normalmente eu vou fazer o personagem com várias camadas. Acho que outra parte boa é que essa águia, ela é um personagem que não tem roupinhas, né? Ela não tem elementos, ela não tem outras coisas, ela é simplesmente uma águia de gelo e ela, você pode ver que ela é basicamente feita da mesma cor. Então é muito mais fácil pra mim realmente fazer ela com uma camada só do que fazer ela em várias. Uma coisa que eu tava pensando no início era fazer a asa de trás em uma camada separada e toda essa parte da cabeça aí, corpinho, em uma outra. E aí eu poderia, talvez ali, fazer alguma coisa diferente com a divisão entre o bico e a asa pra que as coisas conseguissem ficar nítidas e diferentes. Porque o maior problema ali, né? Onde tem essa área de intersecção de elementos, tem uma coisa em cima da outra, é... eu não quero que elas se misturem. Eu quero que a cabeça da águia tenha destaque ali na área onde ela tá. Por isso que vocês viram que eu dei aí agora uma escurecidinha no centro dessas asas pra que a águia pudesse, né? O rosto da águia pudesse saltar ali. Tudo isso são dicas e coisas que você vai pegando com os cursos e com os vídeos que eu produzo aqui. E essa é a nossa águia feita em parceria com o Bruno do canal PlayHard. E eu tô muito feliz de poder tá fazendo essa parceria, de que tem a gente nova chegando aqui, que gosta do conteúdo dele, que tá interessado pra ver aquilo que eu faço. E eu espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Pessoal, uma coisa que eu tô tentando fazer são umas lives jogando coisas lá no Twitch. Eu já consegui configurar as coisinhas na madrugada de ontem, então eu vou provavelmente tá fazendo algumas lives lá. Se você quiser ver eu jogando alguns jogos, a gente pode bater um papo cabeça, vocês podem fazer perguntas de arte pra mim também. Eu vou deixar o link do meu Twitch aqui na descrição. Valeu e falou! Tchau, tchau.